A tigresa se misturam com as folhas da floresta, mesmo pesando quando avistam um buffet bem familiar. Os tigres nos locais de caça. A tigresa está indecisa. Por onde começar? Mas em uma floresta cheia de uma em dez. Ela, enfim, escolhe o cervo-ata com qualquer um dos dois. Mas antes que ela possa atacar, tudo vai por água abaixo. A mordida certeira no pescoço dilacera a coluna do cervo. A mordida certeira no pescoço dilacera a coluna.